Estou com você, eu queria agora, morrindo, morrer Me derrotar, o céu vai 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 morrer Passa-me fora de mim o mundo, Vem comigo, Jesus. E de manhã, desde o início, O rei foi lá pra vir, E voltou para virar, E voltou para virar, A te ver, Na terra é a noite, Eu convivei, A presença de Deus, A te encontrar, E a terra é a porta, Que o Senhor sabe em mim, Eu senti a presença, Do anjo, A te encontrar, Se eu olhar, O céu vai morrer, Se eu olhar, Deus vai esconder, Se eu olhar, Eu ser, Ele vai esconder, Carilha na cor, Se eu olhar, Se eu olhar, Amém. Amém.